Oi galera, meu nome é Marcelo Oliveira, sou morador aqui do assentamento Aquarau em Corumbá, Mato Grosso do Sul Vou fazer uma moda do Daniel pra participar do programa Eu não sei tocar o violão direito não, mas eu vou fazer a música Eu uso o violão mais só pra minhas composições, eu não sou bom no violão não Tá bom gente? Vamos lá! Minha vida e o mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível te esquecer No meu corpo tem as ruas de idade A jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo e louco Não consegui, não Hoje eu encontrei no carro Minhas lágrimas molhadas Um pedaço de papel São retratos e o tempo em se encostar É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos plantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você vai ouvir Onde você vai ouvir Onde você estiver eu vou Então gente Eu não sou um tocador Não sou nada Eu vou tocando assim meio que errado Mas é o que eu pude fazer Pra mandar aí Eu tenho umas músicas As composições minhas O nome dela é até Que chama Charrete É uma música minha que tocou No estado aqui do Mato Grosso do Sul Bastante Através dessa música Até o nome dela Charrete do Big Brother Charrete que eu fiz E através dessa música Eu participei do programa Da TV Morena Que é a filiada Da Rede Globo Aqui no Mato Grosso do Sul Onde ela foi no ar Já três vezes Nesse programa Que chama Meu Mato Grosso do Sul Na filiada Da Rede Globo Que é a TV Morena E através dessa música Eu participei também Nove vezes Num programa na SBT Quatro vezes No Cidade Alerta Quatro vezes No Banho Geral Que é da Record também E tive quatro participações Também no programa Do Brejinho Que é um programa Da Bandeirante Aqui também No Mato Grosso do Sul Graças a Deus Depois dela A gente fizemos Alguns programas de TV Divulgando o trabalho E agora eu estou aí Escrevendo aí no The Voice Se Deus quiser Se eles deram uma chance Para mim estar aí Aprendendo junto com os caras aí Tem muita coisa Para aprender aí na música Tenho certeza que com eles Eu vou conseguir Beleza? Desculpa os erros Desculpa o violão É... Que eu não sou bom no violão Não Só faço as minhas composições Mais ou menos mesmo Tá bom? Se me der essa oportunidade Ficarei muito agradecido Valeu? Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente